José, qual é a capital de França? A capital de França? Ei, o que é o meu capital? Olá, também os voltámos à escola ou quê? É que se voltámos eu preciso que venham me entregar material. No Regresso às Aulas da Vorten é tudo como tu queres. Seja nas lojas, app ou vorten.pt Tem tudo e mais não sei aqui.